E aí, Carreiro 3, porra! Arrasta, vem arrastando a buceta no chão 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 Ela louca de maconha, rechapa do GMT Arrasta, vem arrastando a buceta no chão Ela louca de maconha, rechapa do GMT E me chama pra fuder Tchapa do GMT, passa mal no capo de fusca E me chama pra fuder Tchapa do GMT, passa mal no capo de fusca E me chama pra fuder Cr3, pega a visão aí Pega a visão legal, caralho O brabo da putaria Esse é o nome Arrasta, vem arrastando a buceta no chão 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 Ela louca de maconha, rechapa do GMT Passa mal no capo de fusca E me chama pra fuder Arrasta, vem arrastando a bucina no chão Olha louca de maconha Tchapa do GMT, passa mal no capo de fusca e me chama pra fuder KR3, pega a visão aí, pega a visão legal caralho O bravo da putaria, esse é o nome, KR3